Olá, bom dia! Hoje eu vou trazer três locais no corpo feminino que faz a mulher chegar lá com muita facilidade e acredito que um, dois ou os três você não sabia. Você consegue fazer uma mulher chegar lá pelo ponto cervical, acontece na região do colo do útero. Você consegue alcançar essa região através de introduções profundas ou ângulos profundos. Conhecido como ponto A. Lógico, existem técnicas, talvez acessórios mais longos ou alguma pose que você executa para conseguir acesso a essa região. Mas uma vez que você conseguir chegar lá, você consegue fazer essa mulher chegar lá com muita vontade. E eu tenho vídeo já sobre isso aqui no canal, exclusivo, ensinando como chegar até ele, quais as melhores técnicas para você conseguir alcançar o ponto A e fazer a sua parceria chegar lá com muita plenitude. Ponto U. Ponto U fica na região externa, fica entre o canal e a ureta. Nada mais é o ponto abaixo de onde sai o xixi. E para tocar essa região é bem simples, você vai usar vias manuais e o movimento mais comum é o formato em U. Você concentra aqui, 3 horas, 9 horas, 3 horas, 9 horas. Dessa forma você vai conseguir a proporção certa aí do local de sensibilidade desse ponto. E com certeza é uma forma muito boa da mulher chegar lá. Então, reveja suas habilidades e seus conhecimentos. Para a próxima relação, você aplicar o movimento em U no ponto U. E o mais popular de todos, o ponto G, que fica interno na parede superior do canal. Fica cerca de 2, 3 centímetros. Depende muito da proporção do corpo da mulher, mas não passa disso. E para tocar essa região também, vias manuais, o dedo e fazendo o movimento, vem cá. Dessa forma você consegue tocar em cheio este ponto que fica dentro do canal. São pontos específicos de extrema sensibilidade. Porém, uns mais populares e outros não. Mas todos fazem a mulher chegar lá com muita vontade. Então, se você tem a habilidade de encontrá-los, tocar e fazer com que a mulher conclua a sua relação somente através do toque em algum destes pontos, com certeza você desempenha ótimos movimentos aí na relação. E se você não sabia destes pontos, dê uma volta aqui no canal que eu tenho vídeos sobre todos eles. O que não pode acontecer é você ficar sem a descoberta dessas maravilhas no corpo feminino. E aí, você já conhecia algum, um, dois ou todos ou nunca viu falar de nenhum deles? Se essa informação foi relevante, foi útil para você de alguma forma, curte o vídeo, é importante para o canal crescer, para essa informação chegar para mais pessoas e para a gente continuar aqui compartilhando informações. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro logo mais a qualquer momento aí pelo canal. Até a próxima!